Então vamos lá, vamos falar de mercado de trabalho, você sabe que semanalmente nós temos aqui no Paraná no Ar, uma vez por semana a gente fala de um assunto específico, hoje é dia de falar de mercado de trabalho, portanto hoje nós vamos falar especificamente de... Paula... Autônomos. Então vamos fazer assim, autônomos, o VT está pronto no ar? Então vamos lá, se o trabalho registrado com carteira assinada fica difícil de conseguir, muita gente dá um jeitinho de conseguir uma fonte renda, por conta própria, não é? E olha que em junho o número de brasileiros que se tornou ali profissional, autônomo, chegou a 25 milhões, Brasil, tá gente? Gente, confere aí que nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto e a gente volta a falar disso com o entrevistado aqui no estúdio, na sequência. Confere a reportagem aí. Com agenda cheia de encomendas até o mês de novembro, a cozinha da casa da Rafaela funciona a todo vapor. Bolos no pote, bolo vulcão, docinhos tradicionais, a gente faz a caixa dos doces sortidos, que é uma boa opção para o final de semana. Os bombons gigantes, que agora é uma novidade, as taças gourmet recheadas, e aí vai. Foi nos docinhos que a empresária enxergou a possibilidade de abrir seu próprio negócio. Antes ela conciliava confeitaria à profissão de monitora de transporte escolar, mas não demorou muito para que o serviço autônomo trouxesse melhores resultados e virasse o principal ganha-pão da família. A minha casa é uma confeitaria e a gente faz há seis anos e há dois anos estamos, assim, pensando em expandir, tenho as minhas assistentes e a ideia é crescer cada vez mais. Às vezes estou muito cansada, mas nunca estressada, né? Então, eu gosto do que eu faço e vale a pena, porque eu tenho a liberdade de estar com o meu filho na minha casa e fazer aquilo que eu gosto. E o retorno financeiro, como é que está sendo para você? Bom, e não foi só a Rafaela que escolheu virar autônoma nos últimos anos. Segundo o IBGE, nunca tantos brasileiros trabalharam por conta própria em toda a história. Só este ano, entre os meses de abril e junho, quase 25 milhões de pessoas optaram por arregaçar as mangas e começarem sozinhas os seus próprios negócios em todo o país. Para quem está começando, o novo trabalho nem sempre é fácil. A Rafaela lembra bem como foi. Por ser novo, as pessoas querem provar. Eu não tinha uma carta de fotos, nada, um portfólio pronto. Então, assim, eu tinha que fazer degustação, né? A maioria das vezes para poder conquistar os clientes. Foi pensando nessas dificuldades que podem aparecer que o aplicativo Paraná Serviços foi desenvolvido pelo governo do Estado. A ideia é conectar contratantes e prestadores de serviços. Por exemplo, você vai fazer uma festa e precisa de um garçom. Você vai lá no Paraná Serviços e vai encontrar o melhor garçom do Paraná. Você precisa de um encanador ou de um eletricista para a sua casa. Você vai no Paraná Serviços, encontra esse encanador ou esse eletricista e você ainda vai fazer uma classificação do trabalho dele. Então, se ele fez um ótimo serviço, o nome dele vai lá para o topo do aplicativo e ele será mais procurado. Isso incentiva a pessoa a trabalhar ainda melhor. Se para quem toca o serviço por conta própria, qualquer ajuda é válida, a ferramenta pode ser um bom caminho na conquista de doces resultados. Bom, a gente recebe agora aqui no estúdio do Paraná no Ar a consultora do SEBRAE, a Márcia Gilbertoni, para tratar mais desse assunto com a gente. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Eu estava falando com a senhora Forador, se a senhora conhece esse aplicativo, a senhora falou que tem uma experiência fora daqui, que é o mesmo sistema, né? É o mesmo sistema, mas a ideia é conectar essas pessoas que precisam de um serviço ou precisam de um produto e a estas empresas autônomas que têm o serviço. E isso vai tornar muito mais fácil, porque as pessoas podem procurar ali na palma da mão um fornecedor e ver a avaliação desse fornecedor e também poder avaliar depois que contratar o serviço. É o páginas amarelas, né, gente? Que é atualizado agora, só que páginas amarelas era até anúncio, né? Lembra daquela lista telefônica? Era isso, né? É isso. E agora com o poder na mão de você avaliar no aplicativo. Pois é, porque dá nota, né? Dá nota. E isso também é melhor para os empresários, porque ele estará melhor ranqueado. Ele entregará um melhor serviço para o cliente. Todo mundo ganha. É o seguinte, volta e meia a gente traz aqui gente especialista no assunto do mercado de trabalho falando o seguinte, porque a gente está num período de crise. Muitas pessoas que perderam seus empregos, essas pessoas estão tentando se virar naquela área de atuação, prestando serviços. Então, aí eu venho para o Sebrae. Vocês têm essa demanda de pessoas que não conseguem a recolocação na área e elas estão procurando orientação para saber onde se encaixar, que tipo de serviço elas podem prestar agora? Vocês têm essas noções estatísticas sobre isso? Nós temos um número, por exemplo, na cidade de Curitiba. Em média, nós recebemos ali em torno de 400 pessoas no atendimento presencial do nosso escritório. 400? 400 pessoas, mês. 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 No presencial, no remoto, 0800, WhatsApp, é maior esse número. Em torno de 80% são pessoas procurando uma alocação. Um negócio para montar, ou como microempreendedor individual, ou como autônomo, ou como uma empresa mesmo, uma microempresa. E essas pessoas procuram o que exatamente no Sebrae? Do tipo, e aí Sebrae, eu vou montar uma cafeteria ou Sebrae, eu vou montar uma cervejaria? É por aí esse tipo de dúvida? Ele já vem com uma ideia. Ele geralmente, ou ele tem uma experiência, porque ele já trabalhou nessa atividade, ou ele deseja montar, ele sempre teve um sonho de montar. Ou pessoas falaram para ele que está precisando de tal negócio e ele antenou isso e pensa em montar esse negócio. E essa consultoria, ela chega a ponto de chegar e falar, ó meu, não vai por aí não, esse mercado já está saturado. Ó, esse bairro aqui não, só que você já está cheio de concorrente. É assim que funciona? É mais ou menos assim, mas a gente procura conversar com ele, porque ele chegou nessa ideia, como que ele já tem as informações. E aí colocamos outras informações para ele. Olha, vamos analisar o bairro, como está, qual vai ser o seu diferencial. Porque mesmo que no bairro haja vários, e isso pode acontecer, nós temos algumas ruas aqui dentro de Curitiba, falando especificamente novamente de Curitiba, nós temos algumas ruas que são conhecidas por determinadas atividades e que são procuradas. E isso também torna bom para o negócio de montar ali. O que ele tem que ver é qual será o seu diferencial. Se ele for para ser exatamente igual que já tem, aí vai ficar um pouco difícil para ele. Mas se ele procurar um diferencial, que pode ser num atendimento, pode ser um produto diferenciado, pode ser um jeito de atender, uma entrega diferenciada, ele já pode ganhar um mercado. É, isso também é uma característica dos nossos entrevistados, eles sempre falam isso. O diferencial, o que vai tornar você prestador de serviço diferente dos demais. Aí eu abordo com a senhora o seguinte, tem um assunto que é chato, é desagradável, mas a gente precisa tratar, que é a tal da, é mortandade que eu falo, das empresas? Mortalidade. Mortalidade das empresas, que a cada quatro anos tem uma estatística alta daquelas empresas que não duram quatro anos, né? Como é que está essa estatística? Ela ainda tem uma certa relevância e quando as pessoas chegam até o Sebrae, nós colocamos exatamente isso. Que ela, provavelmente, ou ela tem um acerto da empresa, ou ela reservou esse dinheiro, ou ela tem poucos recursos. Então ela não pode perder esses recursos. Que ela se prepare, não demore tanto tempo também nessa preparação, já coloque a sua primeira versão da sua empresa, como a entrevistada, Rafaela. Ela começou de uma maneira informal, agora ela já tem ajudantes, ela foi fazendo demonstração, ela foi melhorando o seu produto, para que ela não errasse lá na frente. O que acaba acontecendo dessas empresas que têm essa mortalidade, é que elas não testam antes, elas não conversam, elas acabam montando sem conhecer o seu cliente, o principal, o seu cliente. É uma pesquisa, né? É uma pesquisa. É uma conversa, é testando o seu produto, é mostrando, é falando do seu serviço, é tirando informação do próprio cliente, como que ele quer. E vocês do Sebrae, vocês estão, qual a expectativa de vocês com relação ao governo federal, que fala muito, fala bastante iniciativa privada, menos Estado e mais iniciativa privada. Na prática, mudou alguma coisa? Então, tem até uma lei que já está para entrar, já foi até validada pelo governo, onde ele dá uma permissão, tanto para startups e como para empresas iniciantes, de começar sem ainda ter a formalização, como se fosse o MVP, que é o mínimo produto viável, a primeira versão da empresa ainda sem o registro. Então, ele também está pensando nessa alternativa de teste primeiro o seu negócio, teste a sua ideia, para depois, então, formalizá-la. Na prática, isso implica o quê? Quando a senhora fala em registro, então, é o quê? É dinheiro? É burocracia? O que a senhora está falando? Então, porque na montagem da empresa, o valor não é tão grande assim na hora de montar, principalmente o microempreendedor individual, que não tem custo algum na hora de montar a sua empresa e tem uma taxa de imposto bem reduzida. Mas uma microempresa, ela tem uma carga tributária, ela tem uma obrigação de ter um contador e nessa lei, o que está previsto? No início, ele começar sem isso, para ele testar e após os testes, ele poder ter a condição de formalizar. Já testei, sei que o meu negócio vai dar certo, então agora eu vou para a formalização. Entendi. Vocês estão animados? Animados. Muito obrigado pela participação da senhora aqui, espero vê-la mais outras oportunidades aqui no nosso estúdio, tá bom? Obrigada a vocês pela oportunidade. Sempre é importante sebrar e dar esse tipo de orientação, tá bom? Obrigado, até a próxima.